É isso aí turminha, nesse momento mais uma decisão aqui de fase Jô Média e Biquinha, valendo um torneio sinuca, premiação 500 reais, primeiro lugar Primeiro lugar, 300, segundo lugar 100, terceiro lugar 50, 4,50 e troféu, pra você que está acompanhando, se inscreve no nosso canal, veja o seu comentário e o seu like Amigo Orlando, lá em Cala-Tingua, aqui lá pra... Simbora O que tirou... tirou o bebinha Não, 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 não Pé da rapa, opa Caça, tapa, bola 8 no campo Já vem Biquinha, aqui na bola 7 Biquinha, aqui A pega sem cavalo Não, 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 não Só até o biquinho Só até o biquinho Só até o biquinho Já vem biquinho aqui na bola 9 Vai amar a bola, bola boa Bola uma caçapa Agora Jô Média vai trabalhar vai trabalhar aqui, o Romélio vai caçar a faca todos para dentro vai caçar a faca todos para dentro passa, uma bola boa Romélio vamos lá, vamos lá 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 Pega a defesa agora para a biquinha Aqui e lá Se perder ela vai dar negra Entre ele e João Média Negra Mete João Média e Biquinha aqui Aí turminha É essa negra João Média e Biquinha O Média matou duas bolas dele Vai para a bola do outro ali Caçapando a bola do outro Vai para a bola seis Biquinha complica a coisa Agora para a João Média Biquinha pode ficar com apenas duas bolas agora Comprei Cacué para a Rumeira agora Bola dez na bola boa Para ele matar a sua bola A bola dez e a bola quatorze A bola dez e a bola quatorze Duas bolas boas A bola é com cinco bolas Biquinha com duas bolas A bola tira E aí É isso aí turminha Vamos acompanhando aqui A comida segurou uma bola agora É, complicou agora a paixão média Ele ficou pra morrer Eu vou te acrescentar Eu vou te acrescentar João Mestre da volta pro jogo, um pouco agora João Mestre da volta pro jogo, um pouco agora João Mestre da volta pro jogo, um pouco agora João Mestre da volta pro jogo, um pouco agora João Mestre da volta pro jogo, um pouco agora João Mestre da volta pro jogo João Mestre da volta pro jogo João Mestre da volta pro jogo João Mestre da volta pro jogo